Aplausos 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 saúde, nós estamos recorrendo aos deputados, hoje eleito, federal, estadual, então quero citar os nomes que nós tivemos lá, né, que é, lá no Celso Moçulmano, tivemos lá por lá no negócio, é, o Zaratini, Samuel Moreira e Correia, o Gilberto da Cimento, para a Cidere, só não visitamos o Herói, mais ao vivo, então, onde a gente esteve lá, tendo esses, esses pedidos, e alguns já, para, e pedindo diretamente para custeio, porque a saúde, é, hoje é, a samba da casa da Viena, é um buraco, a saúde hoje, é, é ruim de administrar, do que pôr, vai, e também, visar os entornalta, aos moradores de bar, aonde está, as estradas estão ruins, ela, não é que vai fazer essa estrada, mas vai chegar, o prefeito vai chegar naqueles lugares hoje, que não, tem lugar que ainda não está passando carro, tem lugar mais complicado que está, então, espere, vai demorar um pouquinho, pouquinho, porque, hoje, nós chegamos, praticamente, no fim de ano, estamos chegando no miliano, tem, a profissão, o prefeito tem compromisso com funcionário, com salário, décimo terceiro, então, aperta um pouquinho, então, alguma vez, as pessoas se aforam, alguns fazem reportagem de, comprando-se alguma coisa, até algumas vezes com razão, mas, não é falta de vontade, prefeito municipal, o prefeito tem, nós temos corrido atrás, ele, também, eu não estive junto com ele, mas esteve na Casa Civil, falando com o chefe da Casa Civil hoje, o tal, para que, também, ajudasse a área da saúde, parece que teve o resultado, então, o prefeito não deixa de trabalhar, porque, se ficar aqui em Juditiva, não vai conseguir nada, então, hoje, hoje, ele está, está, inclusive, jantando com o governador de Estado, e, também, tomara que seja o nosso futuro governador, governador Marcio França, aonde que estará, hoje, bem ligado ao deputado Alberto Prado, aonde que, lá de Juditiva, se o Marcio França põe em lei, será agradecido com grandes obras, que nem, hoje, já está licitando, acabando a licitação do Junquiazinho, né, nas contas do Junquiazinho, para acabar a história, Marcio França e ganhar, nós vamos, já ganhar, uma só, da SP57, então, são coisas que precisa, que o povo entenda, o Estado de São Paulo inteiro, mas, na mesma hora, também, que Deus ajude e reforça o dinheiro, a presidência, falando do Estado, né, Marcio França, e falando, também, na campanha presidencial, hoje, que, para mim, de um dos dois presta, mas, eu vou ter que votar um, para mim, de um dos dois presta, um é um acabado de ladrão, entendeu, dos dois, né, tem dez presos e vai prender com os dez, e o outro é louco, né, e não sabe o que pode acontecer, né, mas, não é ladrão, então, isso aí, que vai, até, vou votar, nesse dezessete aí, mas, então, olha, como eu já votei, pedindo voto, eu acho que eu não pedi voto muito, né, eu tô pedindo, pra ele não ser cobrado depois, porque, você não sabe o que que vem, né, porque, se eu votar treze, ladrão tá preso, quem manda é quem tá preso, então, eu acho que o eleitor também teria que pôr isso na cabeça, que, pelo menos, o dezessete, ele tá aí, tem os seus problemas, né, mas, é, o cara, na história política, é o mestre, entendeu, agora, se daí você vota um acabado ladrão, tem dez presos e vão uns dez para ir, daí fica complicado, o município, o estado, né, o estado federativo, federativo e passa por, então, eu vou acreditar no dezessete, né, é, cada um tem a sua escolha, acho que deve escolher, mas, nós temos aí cinco, seis dias da eleição, né, que, vamos ver que dê tudo certo, cinco horas da tarde, domingo, nós já começamos a saber, mas, eu acho que, que vai estar com o rapaz lá, ganhar, né, os filhos, quem tem vontade, então, aí, o pai já tá de lavado, né, então, o que é fácil, ganhar ladrão é fácil, então, é, as coisas começam por aí, então, agradecendo a presença de vocês, agradecendo o que eu falei aqui a todos vocês, pedindo desculpa, né, no momento, que a todos os governadores, meu muito obrigado a todos.